Música Olá pessoal, meu nome é Jonathan Douglas, sou da cidade de Coatá, no interior de São Paulo Sou aluno do André, comprei o curso VIP dele faz pouco tempo, estou praticando a aula de baixo Esse ano comprei meu baixo para aprender a tocar juntamente com a igreja E graças a Deus com o curso também do André estou evoluindo cada vez mais Então se você ainda não adquiriu, está com medo, adquire esse curso, tá bom? Compensa, é um curso muito bom, vitalício, que vai te ajudar E o André está ali também para tirar todas as dúvidas que você tiver Igual eu todas as vezes que tenho dúvida, entre em contato com ele e ele imediatamente atende as minhas dúvidas, tá bom? Vou deixar uma palhinha para vocês, estou aprendendo a petatônica de dó com as três notas, tá bom? Adquire o curso do André, VIP, com Deus E aí E aí